Seja muito bem-vinda a mais um vídeo neste canal e hoje é dia do vídeo mais amado, mais esperado e que eu mais amo fazer, que é o quê? Comprinhas da Xim! Hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas de outono e inverno parte 2. Pra você que não sabe, eu moro no sul, eu moro em Araucária, região metropolitana de Curitiba. Aqui faz um frio de verdade, já começou a esfriar, tá esfriando, valendo, e eu estou passando por uma transição de guarda-roupa. O guarda-roupa de verão eu consegui substituir inteiro, porém o de inverno eu estou substituindo agora. Então eu estou fazendo aí as minhas comprinhas de outono e inverno pra fazer a substituição do guarda-roupa. Eu tinha um estilo mais sóbrio, eu sou estrategista digital, então eu tava sempre no meio masculino, sempre ali no meio da galera do marketing, e isso pediu uma sobriedade da minha parte. E desde o ano passado que eu decidi que eu vou viver deste YouTube, vou viver de moda, eu pude dar uma repaginada no meu visual, trazendo uma coisa mais delicada, mais feminina, mais sensual e mais romântica. Então, eu peguei e juntei tudo isso, intitulei o estilo cara de rica, e é isso que eu estou fazendo, montando o guarda-roupa cara de rica com peças, principalmente da Shein, e eu vou mostrar todinho pra vocês, bora? Dentro deste pacote aqui tem blazer, tem short, tem vestido, tem colar, tem meia calça, e ele passou pela alfândega sem taxa. Por que, Raquel, que ele passou sem taxa? Porque, na minha humilde opinião, não está sendo taxado de acordo com o volume, ou de acordo com o preço que tá ali na etiqueta, tá? A nossa Receita Federal não tem funcionário suficiente pra fiscalizar os mais ou menos 500 mil pacotes que chegam por dia. Então, desde sempre, o que foi feito? E, né, chegaram esses volumes gigantescos de compra da China, e como não se tem funcionário pra fiscalizar tudo, eles simplesmente escolhem um container, vão lá e taxam tudo o que tem dentro. Por isso que tem pessoas que fazem compras gigantescas que não são taxadas, e tem pessoas que fazem compras pequenininhas que são taxadas. E o que vem acontecendo nos últimos dias? Eles estão aumentando a quantidade de containers que está sendo taxado. A prova de que não é tudo que vai ser taxado é que esse pacote, que tem um volume considerável, uma quantidade considerável de peças, passou tranquilamente. Provavelmente não estava no container sorteado. Então, gente, vai ser mais ou menos assim. Contar com a sorte, com a graça de Jesus, pro teu pacote passar ali sem a taxa. Ai, Raquel, e se eu for taxada? Se você for taxada, você pode pedir pra Shein reembolsar metade do valor da taxa pra você, ou então devolver o pacote e pedir o valor de volta e fazer a compra. Porque ainda o governo não tem, não tem, condições de taxar esse volume imenso de pacote que chega, tá? Então, ai, reza, conta com a sorte que vai dar tudo certo. Agora, chega de burocracia, não sou nenhuma especialista em taxa. O que eu estou falando pra vocês é o movimento que eu vejo aí acontecendo no mercado, o que faz mais lógica. Não sou nenhuma especialista em receita federal, nada disso. E eu quero falar de comprinhas, não de taxa, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Eu já dei uma especuladinha no que veio aqui dentro, só pra poder colocá-la na Shein como recebido. Mas eu não abri os pacotes em si. Eu só contei as peças, vi que tá tudo certo. Dei como recebido na Shein pra ganhar meus pontinhos. E vou abrir os pacotinhos aqui com vocês, tá bom? Vou pegando na ordem que eles estão aqui, sem muito roteiro, sem... Todos esses produtos aqui foram pegos na live, se eu não me engano. Então eu peguei mais barato do que realmente ele é. Se eu conseguir achar pra vocês o valor que eu paguei, eu deixo aqui do ladinho, tá? Essa é a primeira peça que a gente vai abrir. E é uma peça que eu acho super sofisticada, super a cara do inverno, do outono, do inverno. E que eu não tinha, na verdade eu até tenho, mas é uma cor mostarda e tá se degradando. Então eu comprei outro, que é o quê? Um short de couro. Comprei da linha Deys. A linha Deys a gente sabe que tem uma qualidade bem espetacular, porém os tamanhos são bem diferentes, né? Ó, é um short, ele não é cor verde militar. Eu gosto do verde militar porque ele tá dentro da minha palheta de cores, tá? Ele combina comigo, não é uma cor que me desfavorece. Então eu gosto bastante dessa cor aqui. Se você não gosta, esse short ele existe também no preto, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês de pertinho. Ó, aqui na frente ele tem um botãozinho. Ai, a única coisa que eu já não gostei aqui é o botãozinho. O botãozinho dele não é um botão verde como um short, tá? É um botão preto. É, não me agrada muito, mas tudo bem, né? Se eu quiser eu coloco um cinto aí em cima pra disfarçar e tal. Ele é um pouquinho mais comprido, pode ver que não é um micro short. É como se fosse uma bermudinha mesmo. Eu acho que vai ficar certinho em mim, acho que não vai ficar grande. Eu peguei o tamanho M, que é referente a um PP, tá? Ó, tamanho M da Deys é referente a um PP. Por quê? Porque esse short de couro, esse short não é couro de verdade, tá gente? É PU. Mas esse tipo de peça não é pra ficar esturricada na sua bunda. Não é pra apertar a sua coxa. Essa peça pra ela ficar soltinha. Se ela ficar esturricando sua bunda, sua coxa, tá errado. Não vai passar elegância, não vai passar sofisticação. Vai parecer que você pegou essa peça de uma pessoa que é menor que você. Então ela tem que sim ficar soltinha, tá? Pra ficar bem elegante. Vamos testar aqui essa peça, ó. Ela tem esses passadorzinhos aqui na frente. Tem o elástico atrás, o que é muito bom, porque como é uma peça mais soltinha, se a cintura não tiver esse elástico, ela pode ficar muito solta na cintura. Tem o passador aqui atrás também, então tem sim a possibilidade de você usar com cinto. Aqui esses detalhes, vamos ver se é só um detalhe. Esse é o bolso mesmo, ó. É um bolso mesmo, cabe uma mão inteira ali dentro. Vamos ver aqui o acabamento da barra. A barra bem acabada, bem feitinha, tá? E assim, num geral, muito bonito. Eu, esses dias, eu fui em loja de departamento aqui em Curitiba, pra ver... Aqui em Curitiba não, lá em Curitiba, pra ver preço dessas peças aqui. Tudo R$179, R$189, R$249, os shorts de couro falso mesmo, tá? Então esse aqui eu amei. Tá, assim, impecável. Quero colocar ele com bota, quero colocar ele com meia calça. Até mesmo com essa blusa aqui que eu tô, que vai ficar num estilo bem militar mesmo, bem lindo. Adorei. Esse aqui, pra mim, é uma nota 10 de 10. Tomara que fique bonito em mim, tomara que não fique grande, oremos. Mas eu acho que vai dar certinho sim, tá? A intenção é que ele fique mais soltinho mesmo. Ah, a qualidade do tecido é muito boa, tá? Apesar de ser um couro fake, tá? Não parece com uma napinha muito safada. Ela tem um meio termo aí, tem uma texturazinha. Então, vai dar um caimento bem bonito no corpo. Bora pro próximo. Próximo item que eu vou abrir aqui com vocês é um item que eu vi por uma casa e falei, ah, vou pegar pra ver o que que dá. Que é o quê? Este colar aqui. Hum, eu achei que era da Mopt, Mopt, mas não é. É um colar normal. Tô em falta de colares, porque os colares que eu tenho comprado, eles têm escurecido, mas tentei mais um pra gente ver se esse aqui escureceu. Eu desisto! Eu desisto, tá? Ó, ele veio aqui nessa embalagenzinha prateada. Dentro da embalagem prateada tem um plastiquinho. Aí eu vou abrir aqui esse plastiquinho. Eu tenho um colar parecido com esse, que sempre que eu uso, vocês perguntam de onde é. E é de uma loja aqui de Curitiba. Um bem grandão. Esse aqui lembra o modelo do que eu tenho, mas ele é mais fininho, mais sofisticado, mais cara de rica, mais feminino. Aquele lá ele é mais empoderadão. Deixa eu ver aqui. Olha que coisa mais graciosa. Ai, gente, amei. Assim com a blusa de look, com essa blusa aqui que já tem detalhes, não fica a coisa mais certinha do mundo, tá? Mas eu acredito que com o colo mais amostra vai ficar melhor. Ou então com uma blusa que não tenha detalhes, também fique muito bom. Essa aqui ela já tem detalhes, então a gente evita colocar colar. Mas assim, muito legal, tá? Aqui ele é mais arredondadinho e por aí atrás ele é mais liso, ó. Achei muito legal, gente. Vou usar, vou contando pra vocês. Lá no Instagram eu sempre mostro, né? Como que estão as peças, o que tá acontecendo, se escureceu, o que que deu. Se você não me segue ainda no Instagram, vai lá, mulher. É esse aqui, o arroba Ra, underline Ramos. E lá eu sempre coloco spoiler pra vocês. Inclusive, dei um spoiler ontem lá sobre uma coisa que eu comprei, que logo eu vou trazer aqui pro YouTube. O próximo item aqui é indispensável no guarda-roupa feminino, independente do estilo, né? Bem independente se você quer um estilo mais sofisticado, mais romântico, mais casual. Qualquer estilo, esse item aqui se encaixa, que são o quê? Porque as famosas meia calças. Meia calça nunca sai de moda, porém, neste outono, inverno, 2023, a gente vai ver muito mais do que nos outros anos. Neste ano elas vêm com texturas, elas vêm rendadas, elas vêm com brilhos, elas vêm coloridas, elas vêm de todos os jeitos. E eu tô investindo bastante. Por quê? Porque eu gosto de sempre estar com as perninhas de fora. E o frio aqui, como eu já falei pra vocês, é um frio que é severo. Então, pra eu estar com as minhas perninhas de fora, eu preciso usar uma meia calça sim, tá? Então eu pedi esse joguinho aqui com três meia calças da Shein. Peguei, se eu não me engano, na live. Eu acho que eu peguei tudo isso na live, gente. Depois eu confiro e deixo aqui pra vocês. E eu achei que valeu super a pena, porque tava com desconto. E tem essa meia aqui que eu queria muito! Como eu falei pra vocês, eu tinha um estilo bem mais... Bem mais sério, né? Então eu não podia ir pra um evento de marketing com uma meia assim, porque passava uma imagem muito menininha e eu tinha que passar uma imagem mais séria. Hoje, trabalhando aqui com moda, com vocês, com o YouTube, fazendo o que eu amo, eu já posso apostar nisso aqui. Ah, inclusive, já deixa seu like aqui pra me ajudar. Se inscreve neste canal, se você ainda não é inscrito. Eu sempre trago tudo aqui sobre o mundo da moda, sobre como se vestir melhor, gastando pouco. E claro, muitas comprinhas, testa a qualidade de muita coisa pra você não jogar o seu rico dinheirinho fora. É muito importante que você se inscreva, que você deixe seu like, seu comentário, pro YouTube entender que esse canal é legal e entregar pra mais pessoas. Quanto mais o YouTube faz isso, mais eu tenho condições de trazer coisas especiais aqui pra vocês. Tô criando um quadro que eu vou transformar uma seguidora por mês. Só que pra isso acontecer, pra eu ter essa condição, eu preciso da sua ajuda. Preciso que você esteja aqui comigo, que você se inscreva, que você deixe seu like, que você interaja. Eu faço sempre o possível pra responder todo mundo nos comentários. Então, guria, bora me ajudar a crescer este canal. E eu quero viver deste canal. Conto com você. Bora! Então, vamos lá ver as nossas meinhas. Eu já vou começar pela que eu estava mais ansiosa, que essa daqui, ah, meu Deus, eu sempre quis usar a felicidade, né? É muito legal que a gente se alegra com coisas tão pequenas, né? E assim, eu fico muito alegre mesmo de poder usar uma meia dessas, vocês não têm noção. Eu sempre quis uma meinha assim, desde que eu comecei a ver ali na Shein. Eu queria muito, eu tô muito animada pra colocar. Eu sempre deixo os takezinhos passando, vou deixar aí do lado pra vocês. Ó, é como se fosse uma meia arrastão. Aí, ao esticar essa meia, ai, tomara que não caia as pedrinhas. Ai, que coisa mais linda. Ao esticar essa meia ali, você vê bem as pedrinhas. Socorro, que coisa mais linda, gente! Ah! Amei, 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 amei. Vou colocar no corpo pra ver se serve. Lembrando que eu sou magrinha, tá, gente? Eu uso 34, 36 no Brasil. Então, assim, eu só posso dizer a qualidade da meia, se ela estica, se não estica, até o meu tamanho. Posso esticar as meias e falar, ah, acho que estica mais? Posso. Mas o ideal é que a gente teste, tá? Assim, acho que pro meu tamanho, ela veste super bem. Ó, mas, ó, ela estica bem, gente. Bom, eu vou testar ela aqui, vou botar no corpo elas pra gente ver. E aí, a gente comenta sobre isso. Então, veio essa aqui de brilho, que era a que eu mais queria. Ó, ela já deu uma esticada. Eu acho que ela vai... É, até um tamanho G, tá? Eu acho. Essa aqui eu queria muito. Aí, a segunda meia que veio é essa aqui, que daí é um arrastão, tá? Lembrando que vai estar muito em alta. Essa aqui não é um arrastão tão grande, tá? Eu vi que lá na Shein tem umas que o... Que esse desenho aqui é bem grandão. Essa minha tem um... Essa minha é mais miudinha. Mas eu gostei. Eu comprei uma meia no outro vídeo, no vídeo anterior. Se você não assistiu, assista, que tem muita coisa boa lá. No vídeo anterior, eu mostrei uma branca que eu comprei, bem quentinha. E essa daqui vai servir pra botar em cima daquela branca, tá? Ó, essa aqui é o acabamento dela. É estranho no pé. Deixa eu mostrar pra vocês. Não tem o pezinho. É uma costura mesmo. Vamos ver se isso aqui vai dar bobo, os dedos passando pra fora. Já tô vendo tudo. Bom, então essa aqui eu provavelmente vou usar em cima daquela outra meia branquinha lá. Por quê? Porque aqui é frio, galera. Aqui não brinca de fazer frio. Aqui é frio de verdade. E essa pretinha aqui. A minha filha acabou de catar minha meia de brilho e tá colocando. Socorro que eu vou perder minha meia de brilho. Pra quem não sabe, pra quem não me acompanha no Insta, a Elô, ela faz aula de dança contemporânea. Então ela é uma bailarina. Ela vê as minhas meias calças, ela endoidece. Mas a gente vai comprar uma pequenininha pra você, Elô. Essa é da mãe. Ah, essa aqui, eu já pedi uma dessa, tá, gente? Essa aqui é uma meia que ela não estica muito. Não estica muito. Prestem atenção nesse modelo aqui. E rasgou muito fácil. A que eu já pedi desse material. Vamos ver essa belezinha aqui, né? Eu também não sou a pessoa mais cuidadosa do mundo, então eu não posso ficar julgando a meia. Mas enfim, uma meia fina. Fica super bonitinha no corpo. Bem lindinha. Eita, mas tá com uma modelagem estranha essa meia, né? Enfim, eu vou botar no corpo e eu mostro pra vocês. Ó, essa aqui, eu já falei as neiras. Essa aqui, ela estica mais do que a que eu tinha, tá? Mas era do mesmo material. Oreos. Deixa eu ver aqui. É, tudo certinho. Aqui ela tem um desenho do bumbum, pra você não se perder. Ó, que legal. Aqui na frente é como se fosse uma meinha. E atrás tem o desenho do bumbum, pra você não errar o lado de botar ela. O acabamento do pezinho normal, tá? A única que tem acabamento estranho é a arrastão. Conta aí, você usa meia calça? Não usa? Pretende usar neste ano? Conta aqui pra mim nos comentários e bora que ainda tem coisa linda pra mostrar pra vocês. Coisas que eu estou ansiosa pra botar, pra fazer lookinhos pra botar lá no Instagram pra vocês. Bora! Nesse inverno a gente vai ver muita sobreposição. Vestido por cima de camiseta, coletes em cima de camisa. E assim, eu queria um vestido pra usar por cima, de blusa por cima de camisa, por cima de camiseta. E eu não tenho. Até porque os vestidos que eu tenho, eles são de manga. O que eu tenho de alcinha, o que eu tinha de alcinha, é um vestido que é muito claro, muito fora da minha palheta, não valoriza a minha pele. Então eu acabei deixando ele pra minha irmã. E eu não tinha o vestido pra fazer isso. Então eu pedi um vestido pra usar como sobreposição agora no inverno. Outono e inverno, né? No inverno mesmo aqui, faz assim, tipo, menos três, menos quatro. Então não dá pra usar vestido. Mas agora no outono dá sim, tá? Então eu pedi esse vestido aqui, que tava super barato. E gente, esse vestido aqui, eu tô vendo ele na venda flash direto. Não sei se eles fizeram vestido demais, o que aconteceu. Mas assim, tá sempre na venda flash. Vamos ver a qualidade dele pra eu te contar se vale a pena ou não. Ele é um vestido daquele estilo slip dress, só que ele não é de cetim, ó. Ele tem um material acetinado, mas não é cetim. Ele parece um material bem mais grossinho, que já me agrada muito. Fora que a cor está dentro da minha palheta, ó. Até com essa blusa aqui, ai meu Deus, vai dar pra usar como sobreposição. Então é um vestido que ele vai me acompanhar desde o inverno até o verão. E assim, é um vestido que vai ficar sempre no meu guarda-roupa, tá? Eu gosto de comprar peças, nesse momento que eu tô renovando meu guarda-roupa, eu gosto de comprar peças que elas vão ficar comigo por muito tempo. E não peça que eu compro hoje, jogo fora amanhã. Não peça que eu comprei porque tava muito barato, porque eu achei bonitinha no momento. Eu gosto de comprar peças que eu vou usar bastante. Por quê? Tem muita gente que fala, ai, é comprar na Shein, é... É irresponsabilidade, é não sei o quê, não sei o quê. É irresponsabilidade se você compra um monte de coisa que você não usa. Se você compra na Shein, se você compra na Renner, se você compra na Zara, se você compra na Chanel e não usa, é irresponsabilidade, você tá fazendo lixo pro mundo. Agora, se você compra uma coisa na Shein que você vai usar muito, não é irresponsabilidade, tá? E esse vestido aqui eu tenho certeza que eu vou usar muito, porque olha, eu fico belíssima nessa cor, socorro! É muito importante, gente, que a gente saiba as cores que nos valorizam. Tinei agora um curso de coloração pessoal. É fazer a coloração pessoal das minhas clientes. E isso muda muito a vida pra gente não errar, tá? Eu tinha um monte de roupa aqui que não me deixava bonito, porque a cor não era dentro da minha paleta. Aí agora eu terminei o curso de coloração pessoal. Já sei as cores que me deixam mais bonitas, então as compras ficam mais assertivas. Bom, ó, ele é um slip dress. Ele cai aqui na frente o decote, o que é lindíssimo. Ele tem alcinhas. Atrás aqui você amarra, tá? Aí ele tem aqui, ó, o decote. Vamos pegar ele aqui pra gente ver a largura dessa cintura. Ó, não parece muito largo. Se eu não me engano, deixa eu ver, gente, pra não falar besteira. Se eu não me engano, eu peguei tamanho XS. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Peguei no tamanho XS, mas parece um XS bem grandinho, tá, galera? Eu tenho pouquíssimo seio, isso aqui é puro bojo. Então, ele vai dar certinho pra mim aqui. Não vai ficar muito aparecido no busto, tá? A saia dele é uma saia mais evazê. Eu já trouxe um slip dress aqui pra mostrar pra vocês, que era mais sereia, né? Que ele fazia o desenho do corpo e abria. Essa aqui não, é uma saia mais evazê. Raquel, o que é uma saia mais evazê? Ela vai abrindo como se fosse um A. Então, essa saia também valoriza o meu tipo de corpo. E vamos ver a barrinha. Ó, e a barrinha dele também é bem feita. Deixa eu demonstrar esse material de perto pra vocês, pra provar que não é um setinho, gente. É um material bem diferente. Eu tenho uma saia da linha Daisy, que ela tem esse material assim também. Que não é um setinho, mas tem um brilho acetinado. É difícil de explicar. Resumindo, meu vestido aqui amei, gente. É um 10 de 10. Olha como essa cor fica bem em mim. Socorro, belíssima. Amei. Vou deixar todos os links pra vocês fixados aqui no primeiro comentário. Detalhe, se você for fazer uma comprinha na Shein, não esquece de aplicar o meu código de afiliada. Quando você usa o meu código de afiliada, você impulsiona o meu trabalho. Você me ajuda a ter mais visibilidade, a conseguir trazer mais peças aqui pra vocês, tá? O meu código de afiliada é esse aqui, BR41700L. É só você vir aqui, minha indicação, escrever BR41700L, que esse código vai ser vinculado à sua compra, à sua conta. E sempre que você for comprar ali compras acima de 200 reais, você vai ter 10 reais de desconto. Tá ali durante um mês, então não precisa colocar sempre. Uma vez por mês, você vai lá e aplica o código e sempre que você for fazer sua comprinha aí acima de 200, você ganha esse desconto extra. E é um desconto extra, tá? Vale o cupom da sua blogueira favorita e você coloca esse código e tem desconto extra aí nas compras acima de 200 reais. E bora aqui pra nossa próxima peça. Essa próxima peça aqui é uma coisa que eu queria muito, até porque eu descobri as minhas cores, né? E descobri que cores escuras ficam belíssimas em mim. E eu só tenho blazer claro, olha ali meus blazers, o mais escuro é o vermelho. Enfim, então eu comprei este blazer aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, vem um botãozinho reserva, eu tenho um saquinho só de botão reserva que a Shein manda pra gente. E olha esse botão, gente, cara de milhões, hein? Atrás ele não é tão rico, mas aqui ó, cara de milhões esse botão, chocada. Ó, esse aqui é o blazer, tá? É um blazer cropped, eu já expliquei isso uma vez e vou explicar de volta. Eu tenho os membros superiores maiores do que os inferiores, né? Meu ombro é mais largo do que o meu quadril. Então eu não gosto de deixar em evidência os meus membros superiores, eu gosto de deixar em evidência os meus membros inferiores. Quando eu coloco um blazer muito grande, muito oversized, muito comprido, parece que meu tronco é gigantesco. Então eu prefiro blazers cropped, tá? Espero que essa moda nunca acabe, porque eu amo mais. Eu gosto mesmo do blazer cropped. Então eu peguei esse blazer cropped preto justamente por isso. E esse blazer foi super barato, tá, gente? Eu peguei ele no tamanho XS, vou deixar aqui pra vocês abaixo as minhas medidas também, tá? Ó como fica bom em minha cor escura. É, peguei ele e eu achei que ele... Não, ó, eu peguei ele muito baratinho, tá? Pra falar bem a verdade pra você. Não achei que a qualidade fosse ser das melhores. Mas tá me surpreendendo, tô olhando aqui, ó. Ele tem forrinho, tem forrinho dentro do casaco, tem forrinho dentro da manga do casaco, e tem ombreira, tá? E não é uma ombreira tipo aquela ombreira... Tipo essa ombreira aqui, que é uma ombreira super exagerada, com a manga super sem estrutura. Não, é uma ombreira bem estruturada, tô bem chocada. Ó, a textura desse blazer aqui é diferente das outras que eu já comprei na Shein. Gostei! Vamos ver como vai funcionar a durabilidade, etc. Mas é um blazerzinho bem bonito, hein, gente? Olha a lapela dele, que bonito! E fora que ele abotou aqui, né? Tem um botãozinho. Eu tenho um blazer cropped da Shein Beige, que eu amo. Tenho um outro que é mais caque, que é de amarrar, que já deixa a desejar. E esse aqui eu acho que é um dos melhores que eu já pedi, hein? Gostei! Agora só falta a gente experimentar pra ver se vai dar certinho em mim. Mas, no geral, 10 de 10, tá? Muito bom! Ó, tem uma costura aqui atrás. Não curto muito essas costuras atrás, assim, da peça. Mas ok, né? Não tá nada errada, tá retinha. Um acabamento legal. Não tem botãozinho nas mangas, mas não tem problema. Não me incomoda, até porque esses botões eu acabo arrastando por tudo, enroscando em tudo, que eu sou meio desastrada. Enrosco no cabelo. Enfim, eu amei. Pra mim ele é um 10 de 10. Me conta aqui se você tá fazendo compra de outono e inverno, ou se você mora no Nordeste, no Norte, que não tem por que fazer compra de outono e inverno, mas tá aqui assistindo o meu vídeo, pra no dia que você for viajar, você saber o que você deve comprar. Me conta aqui. O que você mais gostou das minhas comprinhas? O que você gostaria que eu comprasse? Pra mostrar aqui pra vocês. Se não quiser comentar nada disso, deixa nem que seja um coraçãozinho, uma bota, um milho, qualquer coisa aqui nos comentários, que assim você me ajuda muito, tá? Não esquece de deixar o seu like aqui pra me ajudar muito. Se inscrever nesse canal, se você ainda não se inscreveu, eu tô vendo, hein? Tô vendo você passando aqui, ó, toda semana assistir os vídeos e não se inscrevendo, ó. Tô de olho. Pode se inscrever aí, que você não vai se arrepender. E claro, se for comprar na Shein lá, usa o meu código BR41700L, que você me ajuda muito e colabora demais com o crescimento deste canal. Muito obrigada por me assistir até aqui. Um beijão. Até o nosso próximo vídeo, que é uma peça que vai bombar em 2023. E eu comprei lá na Shein. Vou deixar você aí na curiosidade. Um beijão. Tchau, tchau.